Olá, tudo bem? Estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, falando hoje sobre o tema de um papel da advocacia da União. Ou seja, nós estamos aqui com o doutor Marcos César Botelho, falando sobre esse órgão tão importante, que ele trabalha e vem desenvolvendo o seu trabalho, que é a fiscalização, podemos falar assim de forma geral, é a assessoria, é toda uma forma para que nós, pessoas, que estejamos ou no setor público ou não, tenhamos, vamos dizer, um caminho a seguir, uma direção no sentido legal da coisa. Eu queria, nós vamos falar agora do seu lado professor também, dessas experiências dentro de uma universidade, com jovens desenvolvendo esse lado profissional. Mas antes disso, eu queria provocar aqui novamente, falar um pouco sobre licitações, que eu já tive experiência nisso e às vezes desagradáveis, porque a gente muitas vezes faz um trabalho que depende também, dessa assessoria de advogados, de que você confiar em pessoas que muitas vezes, vamos dizer assim, às vezes pode escolher errado, e você como uma pessoa que está recebendo uma assessoria, acaba fazendo coisas que, infelizmente, não deveria, vamos dizer assim. Que é sobre licitação. Vamos falar o seguinte, quando acontece situações onde há a impugnação de um dos participantes, como que ocorre isso? Como que o órgão de vocês também age nessa situação? Quando ocorre uma eventual impugnação de um edital, de licitação, é lógico que quem decide, ao final, é o gestor público. Mas, normalmente, como envolve questões jurídicas, a prática comum é que o gestor ouça o órgão da advocacia da União, a consultoria jurídica, para que ela faça uma análise. Porque pode acontecer a impugnação ser precedente, ter razões para isso, e também pode não ter. E tudo isso envolve questões jurídicas que vão ser analisadas pela consultoria jurídica da AGU. E dessa análise saiu o parecer, analisando todos os pontos, e apresentando uma conclusão, apontando se há irregularidade, se houve, se não houve irregularidade, qual irregularidade, ou, eventualmente, se há necessidade de ouvir algum outro órgão técnico. Uma experiência que eu tive lá, um caso que envolveu a compra de uma peça, lá no Ministério da Defesa, a compra de uma peça de um satélite, e é um caso de dispensa da licitação por inexibilidade. Por quê? Em tese, havia uma empresa única no mundo que fornecia aquela peça. Então, não há necessidade de se fazer um procedimento para chamar outros participantes, porque só existe um. O problema é que, quando eu pego o edital, há várias especificações técnicas na área da engenharia que eu não entendo como engenheiro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ouvir o órgão técnico dentro do Ministério da Defesa, que vai me dizer, olha, dentro dessas especificações, só existe efetivamente uma empresa. E aí, a partir disso, a gente faz uma análise jurídica da questão e aí manda o processo para o gestor público. E aí, ele toma a decisão, acolhendo a impugnação ou rejeitando a impugnação e dando seguimento ao procedimento. Quer dizer, é dessa forma. A gente toma cuidado na análise jurídica, de levar em consideração o entendimento do Tribunal de Contas da União, que é o órgão que fiscaliza recurso público no âmbito federal, justamente para evitar que haja problemas posteriores. Quer dizer, se o TCU já falou alguma coisa sobre o assunto, a ideia é que a gente siga aquele entendimento. Mas, como eu falei, a decisão final sempre vai ser do gestor. Ele pode acolher ou não. E, assim, se ele acolher ou não, independentemente da decisão que ele toma, ele tem que fundamentar o porquê ele tomou aquela decisão. E, bom, tem um lado muito bom, esse lado da fiscalização, da responsabilidade fiscal, que hoje nós temos dentro de qualquer prefeitura, governo. que, vamos dizer, de um lado faz com que as coisas aconteçam mais corretamente, por outro lado, às vezes, ingesso bastante, pela experiência que eu tive, ingesso há muitos, de forma que, às vezes, existem algumas necessidades que até o público fala, por que não faz isso? Por que não faz isso? porque, muitas vezes, a lei, ela impede, vamos dizer, no sentido, assim, de ter as dificuldades, toda essa profundidade que precisam ser atendidas. Então, muitas vezes, o bom gestor, eu percebo que ele paga, por existirem essas leis que são feitas para impedir que o mau gestor faça as suas atividades irregulares. É, talvez, assim, uma coisa importante, né, que eu aprendi nessa minha experiência já de 13 anos na advocacia pública, é, o advogado público, ele não, lógico, há situações em que ele vai falar que não pode fazer, né, mas, antes de ele falar que não pode fazer, ele tem que verificar se não há alternativas àquela situação. Talvez aquela forma não possa ser feita, mas possa ser feita de uma outra forma, né, eu me lembro de um caso que eu peguei, um convênio, é, um município que ia construir, a, um prédio para a vinda de uma universidade, de um campus da Universidade Federal em Rondônia, e o problema é que as universidades têm autonomia, então, não é simplesmente você, vamos construir um campus aqui e se a universidade não quiser vir, ela tem que participar da opinião, então, daquela forma não podia ser feita, mas podia ser feita de uma outra forma, né, a universidade manifestando a sua anuência, né, então, antes de, de, de falar não, tem que se verificar se não há uma, um outro caminho dentro da legalidade, né, não é, por lá, um outro caminho burlando, mas dentro da legalidade que atinge o objetivo, né, simplesmente, dá um parecer contrário, concorda, isso acaba engessando a administração pública, né, e a eficiência, né, que envolve eficiência na aplicação do recurso público, também envolve eficiência no funcionamento da máquina administrativa, né, agora, as coisas vão mudando, né, conforme o tempo vai passando, né, há muitos anos atrás, né, a gente tinha muitas obras inacabadas, né, era direto, um prefeito começava uma obra, não acabava e ficava aquela obra inacabada, hoje é difícil a gente ver isso, é lógico que a forma da corrupção, ela muda, né, se lá, se pegava o recurso todo, construía uma parte e ficava com ele todo, né, com o restante, desviava esse restante, né, hoje não é mais possível isso, mas é feito de uma outra forma, né, e o combate à corrupção vai se adaptando a esses novos desafios, né, perfeitamente, né, infelizmente, é isso mesmo que você falou, às vezes, no papel está tudo bonitinho, mas existem contratos, né, superfaturados, esse tipo de coisas que infelizmente é o que a gente vê aí hoje, né, na Lava Jato é um exemplo desse tipo de coisa que você falou, muitas vezes tudo documentado, mas ali por trás existe muito desvio, né, do dinheiro público. Vamos agora falar um pouco, né, nós já falamos bastante, mas a gente quer ter uma noção, principalmente, né, para os jovens, para aquela pessoa que gosta do assunto e quer desenvolver esse lado profissional do direito, né, do direito, seja ele lá com um escritório, com especialidades, né, como um advogado ou mesmo como sendo um promotor, um juiz, é, e você, então, seria esse lado seu de professor. O que você poderia falar para esses jovens? Bom, eu poderia falar que quem quer ir para o direito tem que gostar de ler, né, mas eu acho que hoje em dia qualquer profissão exige isso, né, eu acho que quem vai para o direito tem que ter a seguinte ideia, ele vai atuar com leis, mas ele vai dialogar com vários, vários setores da sociedade, né, então ele tem que ter uma visão ampla, do que ocorre na sociedade, né, não simplesmente ficar preso na lei, né, a lei, ela serve justamente para fazer com que as coisas na sociedade funcionem, né, então, tem que ser estudioso, né, como você iniciou falando, né, sobre filosofia, sociologia, conhecer o comportamento humano, social, nós temos hoje, né, uma mudança no âmbito do direito, que é a inserção de novas tecnologias, né, ainda nós estamos convivendo com processos físicos, aqueles em papéis, e os processos virtuais, né, mas a tendência daqui a alguns anos, só processos virtuais, ou seja, toda a atuação do advogado é através do uso de programas, softwares, que permitem com que ele exerça a sua aberturação, né, isso é impensável há 10, 15 anos atrás, né, e nós temos ainda hoje advogados que começaram a advocacia com máquina de escrever, e hoje estão com computador, quer dizer, há essa necessidade de adaptação constante do advogado, essas novas tecnologias e cada dia que passa, elas vão ficando mais rápidas, né, as mudanças estão sendo mais rápidas, há também o uso de outras áreas das ciências no direito, por exemplo, a estatística no direito, a gente tem uma enorme quantidade de informações que são as decisões judiciais, hoje a gente tem esses bancos de dados, dos tribunais que a gente pode acessar, e o problema é que essas informações estão julgadas lá, quer dizer, na realidade a gente tem dados, a gente tem dados que são jogados lá, e a gente precisa organizar esses dados para tirar uma informação para depois criar um conhecimento que seja útil, quer dizer, isso não é direito, isso é matemática, estatística, isso é o âmbito da própria computação com o chamado Big Data, quer dizer, então o advogado tem que estar aberto a isso, lógico, ele não vai precisar ser um especialista na matemática, na estatística, um especialista em Big Data, mas ele tem que ter essa maleabilidade para saber conversar com essas áreas para justamente ter uma atuação mais efetiva e mais eficaz, né? Perfeito. Então, assim, a recomendação para os alunos, para aqueles que querem entrar, ou mesmo para aqueles que já estão, tenham a mente aberta, dialoguem com outras áreas do conhecimento, a advocacia, ela é argumentação, se você não conhece o mínimo de filosofia, você não sabe argumentar, você não sabe falar, então, escrever, por isso, ler, leitura, é muito importante. A leitura é importante, não só de livros técnicos do direito, mas livros em geral, você fazer uma leitura de uma obra de literatura fundamental para você desenvolver a capacidade dela. A interpretação também, né? A interpretação do que você... Para poder saber escrever, você precisa saber interpretar, para te dar um sentido real. Exatamente, porque aquela coisa assim, o cliente, ele não vai chegar no escritório com um probleminha pronto, como se fosse um enunciado de um concurso público, ele vai contar a história dele, e o advogado tem que ser capaz de pegar aquela informação contada de uma forma leiga, vulgar, e traduzir isso para uma linguagem técnica. Perfeito. Então, ele tem que saber dialogar, senão, ele vai ser um profissional incapaz de se comunicar com seus próprios clientes. Isso mesmo, e você falou, é uma área, a gente percebe, eu sou engenheiro, então vamos ver, nós temos a área de exatas, que é mais realmente a matemática, a lógica, o raciocínio, e o direito é humanas, e isso que você falou, realmente está tudo dentro dessa área de humanas, é uma pessoa que gosta e se sente bem, em estar com esse convívio humano, comunicação, conhecer, a forma de pensamentos, que vem filosofia, sociologia, e aí, então, esses profissionais, diante dessa tecnologia, como você falou, me parece, eu enxergo, assim, que esses profissionais, eles vão ter que também adquirir, assim, uma especialidade mais para o futuro, eu imagino, que tem que ser, as pessoas vão estar mais especialistas, porque, como é humanas, não vai ter computador que resolva, porque matemática, um mais um é dois, agora, numa relação de duas pessoas, não dá para ser feita uma conta lógica, existe um porquê, são situações, às vezes, parecidas, mas um detalhe muda totalmente, essa, vamos dizer, os direitos e deveres, né, então, é uma situação que o computador não vai conseguir ter um determinado ponto que ele, como você falou, ele pode dar dados, fazer dados estatísticos, ver, nessa situação, tantos ganharam aqui, tantos perderam aqui, tantos tiveram sucesso dessa forma, mas, nunca vai se chegar a uma situação individual, e isso só o profissional de humanas vai resolver. O profissional, ele sempre vai ser necessário em qualquer área, por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que a gente tenha hoje a inteligência artificial, mas essa transformação, ou, aliás, quando a gente obtém o conhecimento, o uso que vai ser feito desse conhecimento, isso é uma atividade humana, quer dizer, o computador ajuda ali nos dados, no tratamento dos dados, via informação, via um conhecimento, mas o uso dessa informação sempre vai precisar de um advogado, isso, a interpretação de um advogado, de uma pessoa que tenha bom senso, com todo esse conhecimento. E nós terminamos o programa, e eu agradeço a presença, eu acho que foi muito útil, até eu me surpreendi, porque é uma área que eu conheço pouco, conheço da prática, da vivência, mas, nunca vamos dizer assim, por estudar sobre esse assunto, e, aprendi muito hoje com você, e eu gostaria realmente de agradecer, e tenho certeza que os telespectadores também estão satisfeitos por esse bate-papo. Obrigado, a minha vez convite. E até o próximo programa, hashtag projetos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.